Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa entrevista. Hoje eu vou conversar com a Natália Piccinini. Ela foi aprovada no concurso da PRF e vai contar para a gente como ela conquistou essa aprovação. E também quem vai participar do nosso bate-papo é a coach Valesca Alvarenga, que também auxiliou a Natália nesse processo de estudos. Então, Valesca, Natália, sejam muito bem-vindas e obrigada por terem aceitado o nosso convite de dar essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar um pouco da minha experiência para quem também está pensando em seguir nessa luta ou para quem já está no caminho. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que cada uma de vocês se apresentasse um pouquinho também. Posso começar, então, pela Natália? Boa noite, gente. Então, meu nome é Natália Piccinini Fado. Estou terminando a minha faculdade de Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Ouro Preto. Tenho 24 anos e esse foi meu primeiro concurso da PRF. E, graças a Deus e graças à estratégia e à ajuda da Valesca, a coach maravilhosa, consegui a minha aprovação. Legal. Valesca pode se apresentar também. Oi, pessoal. Oi, Cláudia e Natália. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando essa experiência que a gente teve com a Natália. Me chamo Valesca, sou coach no Estratégia Concurso desde 2019 e tenho três aprovações na carreira policial. É o primeiro concurso que eu fui aprovada de investigadora de polícia e os outros dois de delegado de polícia. E, desde então, tenho aí essa linda missão gratificante de preparar os alunos, principalmente para a carreira policial. Então, para a gente começar a entender como é que foi o processo de estudos para conquistar essa aprovação, queria que a Natália contasse como que ela decidiu estudar para concursos e por que a PRF. Então, eu sempre soube que eu queria seguir a área de concurso, eu só não sabia para qual área exatamente seguir. E eu tenho um amigo que era da minha turma da faculdade que ele passou no último curso da PRF e, desde que ele passou, eu comecei a acompanhar a instituição, comecei a acompanhar a rotina da PRF e, desde então, me encantei pelo trabalho que a instituição vem fazendo. Então, desde o ano passado, eu já tinha começado a dar uma estudada ali e tal no início do ano, só que aí veio a pandemia e as minhas aulas na UFOP paralisaram e eu pensei que eu não ia ficar ali um ano, seis meses, um ano à toa sem fazer nada. E aí foi quando eu já estava aí, um edital em vista da PRF, a gente já não sabia quando, mas sabia que ia sair. E aí foi quando eu decidi focar realmente para isso, foi quando eu contratei a assinatura do Estratégia, em julho do ano passado, para já direcionar o foco total aí nesse edital da PRF que ia sair. Então, você já começou a estudar com o auxílio da Valesca, é isso? Já. Eu tinha, acho que assim, dado uma olhada, tentado ver as principais matérias que caíram no concurso, dado uma olhada acho que em umas duas, três semanas. Mas assim, como era o meu primeiro concurso, eu não tinha ideia de como estudar para concurso, não sabia fazer ciclos de estudo, não sabia, assim, estava completamente perdida. Foi assim, a assinatura Platinum Estratégia foi a luz, assim, sabe? A Valesca, na minha vida ali, foi quem me deu a luz, foi quem me ensinou a como estudar, o que fazer, a ter o melhor aproveitamento, realmente, entendeu? Nos estudos desde o início. Eu acho que foi o fundamental para mim, foi isso. E, Valesca, como é que a Natália chegou até você? Então, a Natália, eu digo assim, é uma característica dos aprovados e a Natália tem muito forte. A Natália não chegou para mim, Cláudia, com aquela ideia, Valesca, será que vai dar tempo? Ai, Valesca, não vai dar tempo, Valesca, eu não vou conseguir. Não, muito pelo contrário. Ela já chegou muito firme no que ela queria, no que ela tinha por objetivo, que era a PRF. Então, isso me impactou muito. E o que a gente fez, né? O que a gente faz aí para as pessoas que não conhecem na assinatura Platinum? O aluno é designado ao coach, então ela foi designada à minha e a gente teve uma reunião, né, Natália? Uma reunião só na escola. E aí, ela me contou da vida dela, da rotina dela. E aí, a gente prepara uma proposta de que agora a área de estudos, prepara as trilhas individualizadas e aí encaminha e vai acompanhando o percentual de acerto, como é que está a evolução no edital, né? E aí, a gente vai passando redação para fazer lei seca. E a Natália, ela sempre foi muito disciplinada, Cláudia, muito, viu, gente? Muito disciplinada. Ela preenchia as planilhas direitinho. Então, toda semana, eu toda segunda-feira, né, eu passo analisando as planilhas dos alunos, né, individualmente, e a planilha dela sempre estava preenchida. Sempre. Eu nunca precisei brigar com ela por conta disso. Sempre. E uns outros alunos, eu tinha que ficar puxando a orelha. Gente, preenche a planilha. Porque preenchendo a planilha, o coach consegue acompanhar melhor. Então, assim, a Natália foi uma excelente aluna, graças a Deus. O que a gente tinha que fazer mesmo era só adaptar, né, Natália? Ó, vamos fortalecer essa matéria. E quando saiu o edital, a gente sentou e analisou. Mas eu nunca precisei brigar, né, entre aspas, com a Natália para ela estudar. Porque ela sempre foi muito focada. É isso mesmo? Então, Natália, você é bem disciplinada, estava aí com o objetivo de passar nesse concurso e se dedicou bem. Foi. Então, eu, assim, desde o início, eu sempre fui uma pessoa muito determinada. Tudo aquilo, assim, que eu me proponho a fazer, eu tento fazer da melhor forma possível, né? E eu sempre me via muito na PRF. Eu sempre me sentia muito motivada a fazer parte da instituição. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu passo numa rodovia em frente à PRF, meu olho enche de lágrimas, assim. Me dava vontade de chorar, vontade de fazer parte daquilo, entendeu? E, assim, a tela do meu computador era o fundo da tela, era um emblema da PRF. O meu celular, o fundo de tela era a PRF. Então, tudo na minha vida passou a ser isso, entendeu? As pessoas que eu comecei a seguir no meu Instagram, porque eu não desativei o Instagram, mas eu tinha o foco ali, a disciplina de saber os horários que eu poderia entrar ou não. Então, assim, até as pessoas que eu seguia no Instagram eram pessoas que me motivavam, eram professores, era a instituição, eram Instagrams motivadores da PRF, entendeu? Então, assim, tudo aquilo que me fazia cada vez mais querer fazer parte, fazia parte da minha rotina, assim, entendeu? E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre como que era essa rotina de estudos, porque você, quando decidiu estudar, você não estava trabalhando nem fazendo a faculdade, a sua faculdade estava meio que pausada, é isso? Isso, então, é porque eu estou no finalzinho, né? Falta apresentar o TCC, essas últimas matérias finais. E aí, como ficou paralisada por causa da pandemia, eu fiquei praticamente o ano passado inteiro sem matéria nenhuma, então eu não tive nada. E aí foi quando eu comecei a estudar, entendeu? E aí eu tinha o dia inteiro disponível para poder fazer isso. Aí até final do ano, né, de julho a dezembro, eu fiquei morando em Ouro Preto, que era onde eu fazia a faculdade. E aí, final do ano, como as aulas eu vi que não iriam voltar, né, presenciais, foi quando eu decidi voltar para a casa dos meus pais, morar com os meus pais, porque lá eu tinha a oportunidade de poder me dedicar ainda mais praticamente o tempo inteiro. Eu não tinha que, né, limpar apartamento, não tinha que fazer almoço, não tinha outros deveres a fazer. Então, assim, graças a Deus, né, até que agradecer aos meus pais, que eles foram sensacionais, maravilhosos comigo, me deram muito apoio. Então, eu podia dedicar o meu tempo exclusivamente aos meus estudos, entendeu? Então, para mim, foi, assim, algo maravilhoso, e que realmente, para mim, fez a diferença. Eu queria que a Tava Lesca explicasse também, para quem está assistindo, que eu acho que muita gente, às vezes, não entende exatamente o que é o trabalho do coach, como que funciona, então, se você puder até explicar como que é esse planejamento individualizado, e como que você fez esse planejamento da Natália. Então, em primeiro lugar, eu tive coach, viu, gente? Eu tive coach ali na metade, assim, dos meus estudos. E aí, o que eu falo, Cláudia? Eu falo, assim, porque muita gente fala assim, ah, você está estudando errado, ah, eu estava estudando errado. Eu penso que não é... nenhuma forma de estudar é errada. Desde o momento que você está estudando, você está fazendo o que é certo. Mas existem algumas... algumas dicas, né, e algumas práticas que elas otimizam seus estudos. Então, eu acho que é aí que o coach entra, porque eu estudava muito, eu era muito disciplinada também, como a Natália. Só que eu vi que, sabe, eu não saía dos 70%, eu ficava ali por um ou dois pontos, e aí eu contratei o coach. Então, eu falo, né, eu tive coach, então eu sei, sim, da importância que é o coach na vida do concurseiro. Mas o que é o trabalho, basicamente, do coach? O coach, ele vai conhecer, né, a rotina do candidato, do aluno, ele vai entender também a característica da personalidade, vai entender o histórico. Porque, Cláudia, muitas vezes você recebe um aluno que tem um ensino médio forte, um ensino fundamental forte, mas a gente recebe alunos também que não tem um ensino fundamental tão forte, um ensino médio tão forte. Então, aí você tem que fortalecer, né, português, exatas. Então, você entende o histórico, se é casado, se é solteiro, se trabalha, se não trabalha. E aí você ajuda o aluno a mapear ali a rotina para poder definir quantas horas ele vai se dedicar. E aí a gente ensina vários métodos, né, Natália? De como dividir, de como ter os intervalos, de como controlar a hora líquida, de como distribuir as matérias. E, né, para os assinantes plátinos, a gente também envia o material, que são as trilhas estratégicas. Então, é basicamente isso. E vai acompanhando semana a semana, entendeu? Semana a semana. Se está evoluindo, dependendo da disciplina, se está abaixo de 70% de aproveitamento, a gente coloca intensiva, né, intensifica aquela disciplina, mais questões, coloca mais carga horária, mais tarefas dela, acompanha os simulados também, as redações. Então, assim, é um trabalho muito bacana, é muito personalizado mesmo. A gente conversa sempre, né, Natália? Sempre a gente manda mensagem. Mensagem, eu mandava Natália aí, me conta quando ela mandava. É, você me conta, é só para a parte motivacional também, né, Valente? Que eu acho que é, assim, é uma das partes mais importantes. Eu acho que todo concurseiro se sente meio sozinho, tem horas, porque, querendo ou não, a gente se afasta de muita gente, se afasta até da família mesmo, de não poder fazer as coisas, de não poder estar em todos os almoços, enfim. Então, eu acho que o fato de você ter ali o coach, ter as outras pessoas da turma também, né, nossa turma era uma turma muito legal, então, assim, a gente trocava várias informações, várias dicas, sabe? E ter esse acompanhamento mesmo para alguém te motivando, alguém para puxar a sua orelha ali, ou para, igual a Valesca falou, às vezes que a gente estava uma sumida, né, o fato de chamar e perguntar se está tudo bem, como que está indo nos estudos, entendeu? Então, tudo isso foi um fator, assim, extremamente relevante. Não só para mim, mas eu acho que para os outros, há vários aprovados, né, que a Valesca foi uma máquina de aprovação aí, nesses dois pontos, APF e TRF. Então, não só para mim, mas para todo mundo, né? Porque, Cláudia, a gente tem as reuniões também, a Platinum teve essa ideia brilhante de termos reuniões em grupo. Então, além das reuniões individuais, a gente ainda tem as reuniões em grupo, eu faço toda terça-feira, a cada 15 dias. Então, a gente se reúne, né, por exemplo, todos os meus alunos, e a gente faz uma reunião, a Natália é uma das que sempre participava, né, só não participava quando realmente coincidia com alguma compromisso na faculdade. Então, ninguém melhor do que o concurseiro para entender o concurseiro, não é mesmo? Então, um concurseiro tem o outro, e um problema que um passa, o outro, às vezes, já passou, está passando, e aí a gente vai compartilhando, eu compartilho a minha experiência, eles também. Então, assim, é muito bom. Para quem tem preconceito, né, ah, eu não preciso de coach e tal, gente, não é nada disso. É um trabalho muito bacana, que, como eu falei, eu utilizei e recomendo, sim. Muito bom. Eu acho que o trabalho do coach é um investimento, é o que encurta o caminho, assim, até a aprovação. Lógico que tem gente que, por exemplo, quem nunca estudou para concurso, lógico, tem muitas pessoas que vão conseguir pegar um edital, destrinchar, saber, ver nos índices lá, qual matéria que cai mais, qual que cai menos, para o que a gente tem que dar mais atenção ou não. Mas, assim, a chance de alguém iniciante conseguir fazer isso é muito pequena, entendeu? Então, aquele trabalho inicial, aquele primeiro contato com a vida do concurso, com os estudos, o coaching, te dá tudo muito mastigado, sabe? Então, facilita muito a vida. O que eu falo, encurta muito mais o tempo de aprovação, que foi o meu caso. Eu estudei, assim, historicamente pouco tempo, lógico que eu tinha o dia inteiro para poder estudar, mas eu estudei relativamente pouco tempo para poder passar. E esse trabalho do coaching com certeza foi, assim, fundamental para que isso acontecesse. E aí, então, falando um pouquinho também ainda sobre a sua rotina de estudos, você tinha o controle, então, da carga horária, você, né, a Valência até falou de ensinar a cronometrar as horas líquidas. Como que era, então, em relação à sua rotina? Quantas horas você costumava estudar por dia? Quantas matérias? Então, a gente geralmente dividia entre três e quatro matérias por dia, né? Dependia do dia, assim, que eu tinha mais algum compromisso ou não, mas em média era de três a quatro matérias por dia. O que eu tentava fazer era não deixar muitas matérias, assim, por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, direito processual. Muitas matérias de direito num dia só, eu tentava fazer um balanço, né? Botava lá um direito, um raciocínio lógico, um informático, matérias de diferentes áreas, né? Para poder não ficar aquele estudo passativo também e poder render mais. no início eu fazia muito certinho o controle de horas que eu estudava. Dava em média umas seis, sete horas por dia. Só que eu via que eu estava ficando muito preocupada em bater horas líquidas. Ah, hoje eu fiz, tipo, por exemplo, tinha dias que eu fazia cinco, eu ficava desesperada. Não, eu não fiz cinco. Então, eu vou ficar aqui uma hora a mais, mesmo que o estudo não fosse o melhor estudo para poder bater as horas líquidas. E aí eu fui vendo que às vezes isso não é, assim, o principal. O principal é você ter um estudo bem feito, é aquela coisa, não importa tanto, às vezes, a quantidade de horas que você estudou, mas se o estudo realmente foi um estudo bom, um estudo bem feito, entendeu? E aí, antes do edital, eu estudava, geralmente, de segunda a sábado, deixava o domingo para descansar, o domingo livre, e pós-edital eu estudava de domingo a domingo. Até teve um momento, que eu até falei com a Valesca, há uns dez dias da prova, mais ou menos, eu estava surtando, eu estava muito cansada, chegou um momento que eu não estava rendendo mais, lia, lia, não entendi o que eu estava lendo, aí eu falei, falei, Valesca, eu preciso de um tempo, eu vou pegar hoje para o dia inteiro sem fazer nada, distanciando, para poder voltar com tudo, e foi isso que eu fiz, aí peguei um dia inteiro e fui distanciando, fazendo nada, e aí no outro dia parece assim, que eu voltei recarregada, sabe? Porque a gente também tem que entender o limite do nosso corpo, né? Senão nada vai para frente, não adianta. Você costuma dar esses toques também, Valesca, quando você sente que o aluno está muito cansado, porque como a Natália falou, é importante também ter um equilíbrio, cuidar da parte emocional, da saúde mental, acontece, você teve que falar, olha, vamos acelerar um pouco? Acontece, inclusive eu tinha já falado com ela, porque eu já estava percebendo que ela estava muito acelerada, eu não sou daquela teoria de, ai, estude enquanto eles dormem, não tem, a coisa assim, ai, depois vivo o que eles não fizeram, eu acho isso muito perigoso, porque você tem que observar o limite do seu corpo, o limite do seu organismo, então não adianta nada, como ela falou, a gente olha horas líquidas, mas a gente tem que olhar a qualidade também, então não adianta, você tem que observar, é como eu falo, se você, seu corpo, seu organismo, você está acostumado a acordar às sete horas da manhã, e você rende bem acordando às sete horas da manhã, e ai você fala, não, eu vou ganhar aí uma hora e meia mais disso tudo, e vou começar a acordar às cinco e meia, e ai você começa a acordar às cinco e meia, mas ai você percebe que seu organismo não aceitou, que você está ficando com muito sono depois do almoço, que você não está rendendo, o que você tem que fazer, obedecer, o seu limite, então eu acho que é uma dica muito importante para os concurseiros, porque não adianta nada você ficar ali sentado e não absorver o conteúdo, não conseguir memorizar, não conseguir guardar, então respeite, eu respeitava, eu estudava mais ou menos seis horas líquidas por dia, eu respeitava, até poderia tentar entrar à noite lá dentro estudando, mas eu vi que não rendia para mim, eu preferia dormir melhor e começar no outro dia cedo, então eu também falo isso com os meus alunos, tem que observar o descanso, sim, é fundamental para a aprovação. E aí em relação a colocar em prática o que está estudando, fazer exercícios, simulados, revisar também, como que era? Então, eu sempre fui, eu sempre fui de fazer muito exercício, eu acho que assim, para mim era a hora ali do meu estudo, então eu mais consegui entender a matéria, sabe? E assim, algumas matérias, eu gostava, muito de estudar por videoaula, no início eu até perguntei para a Valência, porque assim, muitos concurseiros falam que querendo ou a videoaula demora mais, então toma muito mais tempo, e eu falava assim, gente, será que eu estou estudando errado? Mas é igual a Valência falou, não tem forma certa, forma errada de estudar, né? Acho que cada um tem que se adaptar da melhor forma que é para você, não adianta, às vezes, querer seguir método, modelo de fulano ou ciclano, sendo que você tem que ver o que é melhor para você. Então, eu gostava muito de ver videoaula, principalmente nas matérias que eram de humanas, igual direito e tudo mais, porque para mim, que sou da área de exatas, tinha termos, tinha coisas assim que eram bem difíceis de entender, e quando eu comecei a ver videoaula, para mim, variou muito a cabeça, assim, sabe? Então, matérias que eu tinha dificuldade, eu passei a não ter mais, e sempre alinhado aos exercícios, eu sempre fazia muito exercício, ou no dia que eu estudava a matéria, ou logo no outro dia, no dia seguinte, antes de começar as matérias do dia, eu fazia exercício revisando a matéria que eu tinha visto no dia anterior, para ver o que eu realmente gravei do dia anterior, e o que eu realmente falei, ah, poxa, esqueci, não, então eu tenho que dar, quando eu for estudar a matéria de novo, eu já vou focar mais nesse ponto, porque eu sei que não está tão fixo na minha cabeça ainda, entendeu? E através de revisões, eu também fazia muito com mapa mental, eu gosto demais de mapa mental, porque eu acho que é algo, assim, completo, objetivo, e que vai, assim, direto no ponto, sabe? Então, também, era outra coisa que eu gostava muito, e simulado, eu fiz muito simulado, tinha épocas, assim, tipo, no pós-edital, eu chegava a fazer três simulados por semana, então, assim, treinei muito, muito com simulado mesmo, porque realmente simula muito a prova, né? E chega lá na prova, realmente é isso que acontece, você olha para a prova e fala assim, não, é mais um simulado, entendeu? Você se sente mais preparada, né, quando você põe bastante em casa, até treinar o tempo, né, de prova? Sim, com certeza. E aí, em relação à discursiva, como é que foi essa preparação? Então, eu acho que foi, eu falo, foi o meu pior erro durante a preparação que foi discursiva, porque, assim, como, eu usei parâmetro de Enem, né, isso há quanto tempo que eu fiz, tem bastante tempo, e no Enem eu fui muito bem, eu escrevi muito bem, tudo mais, só que você ser uma pessoa que sabe argumentar, que escreve bem, é muito, em casa, você lá, na sua casa, treinando e tal, é uma coisa, você lá na hora da prova, nervosa, tendo que fazer a prova com o cronômetro, com as questões contadas lá no cronômetro, para você conseguir terminar a prova toda, é muito diferente, então, assim, na minha cabeça eu pensei, ah, vou fazer duas ou três ou quatro redações ali, mais no final, que vai estar tudo certo, e aí foi o que me prejudicou, assim, um pouco, que eu falo, que minha nota da redação não foi tão alta, eu tirei 13, alguma coisa na redação, poderia ter ido muito melhor, ter subido muito a classificação, porque a redação é o que faz a diferença na classificação final, então, foi o que eu pequei, e é até assim, a dica que eu deixo para quem está estudando, não faça isso, porque é muito diferente você ser uma pessoa que argumenta bem, que escreve bem em casa, sem pressão nenhuma, e você ter que fazer isso lá na hora da prova, tendo que falar, às vezes, de um tema surpresa, que você não estava esperando, com o tempo cronometrado, então, assim, foi o meu erro, foi não ter focado antes na redação, entendeu? E eu acho que é um erro até comum, né, Valesca, assim, que a gente escuta, às vezes, os aprovados focarem muito na objetiva e esquecerem que tem outras etapas, né, nesses concursos. Porque o aluno, ele fica ali entre a cruz e a espada, ele quer estudar para a objetiva, meu Deus, eu preciso avançar aqui nesse conteúdo, mas, ai, meu Deus, eu tenho que cuidar da discursiva, e aí, nunca ele... ele tem aquela segurança de dividir sempre o tempo certo, né? Mas eu cobrava, né, Natália? Cobrava, Natália, cobrava, e, assim, e... E aí, aconteceu isso, né, com os outros alunos também, mas, graças a Deus, conseguiram passar. Graças a Deus, eu tô tudo certo. Graças a Deus, eu tô tudo certo, mas isso é um dilema, sim. É o dilema também da academia, né, do exercício físico. Porque aí você fica, ai, meu Deus, se eu for para a academia, eu vou perder tantas horas de estudo. É a vida de concursos, ter o equilíbrio, tem que equilibrar. Também não adianta passar na prova de conhecimento e reprovar no TARC. Eu treinei muito, eu treinei muito, tipo assim, discutir temas, eu vi todos os temas, praticamente, as apostas, né, dos professores do estratégia, eu cheguei a ver as maratonas finais dos professores que gostavam, né, que davam, assim, que eles opinavam quais seriam os temas possíveis que estão em prova. Então, eu cheguei a ver muitas aulas e tudo mais. Tinha treinado, né, o padrão de redação do SESP, do SEBRASP, só que é muito diferente. Se você saber argumentar, você ter ideia, você saber o modelo de redação, é muito diferente de você chegar lá na hora e colocar isso em prática, entendeu? Então, se não tiver essa prática, realmente, fica mais complicado. A gente vai achando que, não, vai ser de boa, vai ser tranquilo, vai ser um tema, vai ser de boa, mas, lá na hora, as coisas, a pressão faz as coisas ficarem bem mais difíceis. E aí, o que eu estava falando também que a outra etapa é o TAF, que também tem gente que às vezes esquece um pouco de dar atenção e você passou por essa fase agora recentemente, deu tudo certo? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa experiência também. Nossa, deu. Graças a Deus deu tudo certo, mas, assim, eu estava muito nervosa. Eu acho que eu estava mais nervosa para o TAF do que para a prova, mas, assim, a vibe do TAF é muito legal porque a gente chega lá e todo mundo também, assim, está todo mundo nervoso igual, então, a gente chega lá, o pessoal vai acalmando, a gente vai conversando também, e um vai acalmando o outro. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Meu maior medo no TAF era a corrida porque eu tenho um pouco de asma, então, assim, eu, querendo ou não, eu fico com um pouco, me dá a falta de ar mais rápido. Mas, aí, eu também contratei o personal, né, antes do TAF para poder fazer a preparação toda e tudo mais, e ele me ajudou muito e, aí, a gente foi treinando. Todos os outros exercícios, a nota, os índices foram os mais altos, só na corrida que eu fiquei e fiz o mínimo que eu precisava fazer para poder passar. Aí, deu tudo certo, já passou por mais uma etapa também? Sim, mais uma, e agora eu estou dando uma treinada para o psicotécnico, né? Peguei alguns testes que já foram aplicados pelo Sebrask nos últimos concursos e estou dando uma treinada e para também chegar lá no psicotécnico essa semana, esse domingo, né, e não ter nenhuma surpresa. E agora, falando um pouco ainda da prova objetiva, como que foi véspera de prova e no dia da prova? Você estava muito ansiosa, né, porque cada um lida de um jeito na véspera, né? Tem gente que estuda, tem gente que prefere descansar, como que foi para você? E a Valesca te orientou em relação a isso também, deu algumas dicas? Sim, a Valesca sempre falou que ela sempre assistiu os aulões de véspera e que para ela sempre foram muito valiosos, ela pôde aproveitar bastante desses aulões, né? E eu, como sou uma pessoa muito ansiosa, eu não ia conseguir ficar o sábado deitado, sei lá, vendo uma televisão e pensando, nossa, eu poderia estar dando uma revisada em alguma coisa, sei lá. Então, no sábado, antes da prova, eu vi os aulões de véspera, de estratégia, acompanhei desde manhã, praticamente, a hora que eu cheguei no hotel em Brasília quando eu fiz a prova e fiquei acompanhando até a noite. Acabou, aí tinha algumas matérias assim, né, que eu já estava, já estava sabendo mais, aí eu largava e isso dá algo que estava mais, que eu já tinha esquecido ou que eu já não estava, né, tão fresco na minha memória e fazer isso me deu umas duas ou três questões, por exemplo, em ética, tinha uma questão lá da PRF, da parte de ética que falava o valor que a PRF, que um PRF ganhava, aliás, o valor não, quantas horas ele tinha que fazer para poder, de treinamento, para poder receber promoção e tudo mais, e eu fui ler, isso acho que era sábado, nove horas da noite, que eu peguei um dos editores, um arquivo também que o Estratégia fez, tipo um vadimeco da PRF, com várias, toda a lei seca que ia cair na prova, e aí eu peguei para ler algumas coisas desse vadimeco, e acho que só nessa leitura aí de meia hora, quarenta minutos, eu devo ter ganhado umas duas, três questões, isso no pré-prova, no sábado à noite. Aí domingo eu fiquei, acordei, fiquei tranquila, não estudei matéria nenhuma, só reli alguns pontos que eu tinha anotado da redação, alguns dados, algumas coisas assim que eu poderia usar na redação, mas foi isso. Eu vejo mesmo que tem bastante gente que às vezes fala que assistiu aulão de véspera, que ajudou a refrescar a memória, que aquela questão caiu, é comum isso acontecer, né? Muito, me ajudou bastante, e eu como sempre gostei muito de vídeo aula, né? Então assisti, sim, e eu comentava com a Valesca, até mandava no grupo lá da Plática, toda vez que eu via alguma coisa massa assim, até as maratonas estratégias mesmo, que eu já estava acompanhando há um tempo, né? No pós-edital, eu sempre falava, gente, assiste, porque está valendo a pena, tem muita coisinha boba, assim, às vezes que a gente esquece, né? E os professores, igual o pessoal fala, eles colocam direto na veia, assim, né? O que realmente cai, o que a gente realmente precisa saber. Então, para mim, foi muito proveitoso. Valesca, costuma, então, falar para o pessoal assistir o aulão, a revisão de véspera. Sim, eu não sou do time que, ah, sábado é dia de descansar, sábado é dia de guardar energia, não. Eu acho que sábado é dia de revisar, sim, o aulão de véspera, para quem é ansioso, é muito bom, porque ele te conduz, né? Ele tem um início, um meio, um fim, então, você tem ali tudo preparadinho, porque o que um ansioso faz? Eu estou nesse time. Você começa ali a revisar sozinho, você começa, vamos lá, língua portuguesa, aí você lembra, você está na metade da revisão, putz, eu esqueci alguma coisa de constitucional. Aí você fica, você troca, né? Você não conclui nunca, e o aulão de véspera é um clima, né, extrovertido, às vezes os professores, né, dão conteúdo que cai, né? Porque os professores têm um fim, eles sabem daquilo que é mais cobrado na disciplina deles. E também, às vezes, tem uma, né, solta, assim, uma piada, alguma coisa, uma descontração, e eu acho que vale muito a pena, você ganha questões no outro dia, né, na prova, então, eu recomendo, sim, aulão de véspera, eu recomendo ir para a prova lá com o bisuzinho, para ir lendo, né, antes de entrar, claro, não com a ideia de que, ah, isso vai me fazer passar, não, só para você, às vezes, passar o olho em alguma coisa que vai cair, eu acho que, que é muito válido, sim, para aprovação. E qual foi a sensação de ter sido aprovada, né, primeiro na objetiva, discursiva, TAF, agora? Ai, cada, eu falo que cada etapa é uma coisa doida, assim, porque você vai, sendo aprovada, você vai ficando ansioso para as próximas, e você já quer que acabe todas as fases logo, para já começar o curso de formação, porque, querendo não, acho que toda fase é complicada, né, a gente nunca sabe o que vai acontecer, mas, assim, quando eu vi o meu nome lá na lista, eu fiquei, nossa senhora, porque é aquela coisa, a gente sempre acredita que vai dar certo, mas a gente também, tipo, na hora que aparece, na hora que vê lá o nome, a gente não acredita, sabe? Eu fiquei feliz demais, porque é meu sonho, igual eu falei, eu vejo, passo na frente da PRF, me dá vontade de chorar, vontade de fazer parte, querer vestir aquela farda maravilhosa, e aí, na hora que a gente vê o nome na lista, a gente vê que realmente todo o esforço valeu a pena, que todas as vezes que a gente teve que abrir mão de alguma coisa não foi em vão, entendeu? E, nossa, a sensação é, assim, indescritível. E a Valesca está comemorando com um monte de aprovados que ela teve também nesse concurso, né? Tá, a Valesca virou uma máquina do Estratégio. graças a Deus, onze aprovados, e assim, muita gente às vezes contrata, né, assinatura, mas às vezes não adapta, enfim, dos que, né, dos que entraram para a PF, PRF, que ficaram aí comigo, de uns 30, né, eu acho, 30, 32, onze passaram. Então, onze passaram, então, assim, um percentual alto, eu nem calculei, mas enfim, e os que não passaram, muitos ficaram por um ponto, muitos filmes, sim, quatro que ficaram por um ponto, então eu creio que eles vão vir forte para a PCDF, e é isso, é o que eu falo, começa aqui, né, o Cláudio e Natália, começa na força mental, é como eu falei no início, a Natália, ela é da área de engenharia, ela nunca fez concurso, e ela já chegou, para mim, eu vou, eu quero passar na PRF, e ela nunca duvidou, né, nunca duvidou do que ela ia conseguir, claro, ela tinha dúvidas em algum método, em alguma, né, Natália, em alguma coisa de, ai, meu Deus, qual que é a melhor forma, videoaula, PDF e tal, mas ela nunca duvidou de que ela ia conseguir, então, gente, isso faz muita diferença, se você está aí começando, tem certeza que vai dar certo, né, não necessariamente, né, infelizmente, todo mundo queria que fosse como a Natália no primeiro, se você reprovou, nesse da PRF, ou PRF, não desista, né, concurso não faz pra passar, mas até passar, não deixe que a reprovação te tire do seu sonho, né, porque às vezes, Cláudia, é por uma infelicidade que a pessoa não passa, né, você imagina, por uma questão, como esses quatro alunos meus, é uma infelicidade, não é? Então, se a gente não sabe se foi permissão, né, se é a vontade de Deus, ou se a pessoa ficou nervosa na hora, mas não tem que ficar questionando isso, tem que levantar a cabeça, sacudir a poeira e partir pra cima, né, com foco, com faca na, como eles falam, faca na cadeira, sangue no olho, que vai dar certo. Não, e até, Cláudia, tem um negócio que eu lembro, assim, toda, no início, quando a gente começou as nossas reuniões e tal, que o Valesta sempre falava, e que ela dizia o seguinte, que ela não conhecia ninguém que não tinha passado um concurso público, ela conhecia muitas pessoas que tinham desistido no meio do caminho, e eu acho que é muito isso, sabe, concurso não tem fórmula, se tivesse fórmula, isso é muito fácil, né, todo mundo que um dia já quis ser funcionário público, estaria lá dentro, né, hoje, dos órgãos, mas não, então, é acreditar que vai dar certo, não desistir no meio do caminho, que eu acho que a hora de cada um vai chegar, eu acho que Deus também sabe o que é melhor pra cada um, e que horas que é melhor pra cada um, é confiar, pra quem acredita em Deus, é acreditar que tudo vai acontecer na melhor hora, né. Com certeza, e uma coisa que eu tenho curiosidade, que a gente costuma perguntar pra quem vem da entrevista, é em relação, se teve apoio da família, das pessoas que estavam próximas, pelo que eu entendi, a Natália teve apoio dos pais, eu acho que você namora também, né, teve apoio do seu namorado, e eles tiveram de alguma forma receio por se tratar de aula policial, algum certo tipo de medo? Então, eu, como eu falei, né, meus pais me apoiaram demais, o fato de eu ter, ter a oportunidade, ficar o dia inteiro, pra estudar por conta disso, então, isso me ajudou muito, porque eu ganhei muitas horas nos estudos, né, dessa forma, não tendo obrigação de fazer nada dentro de casa. o meu namorado me apoiou muito também, foi ele, inclusive, que quando eu estava lá em Ouro Preto, ainda final do ano, ele virou pra mim e falou assim, você não acha que você, o fato de você ir pra casa dos seus pais, querendo ou não, o namoro também é uma responsabilidade que eu tinha, e querendo ou não, toma tempo, não adianta falar que não toma, porque toma, e foi ele que, ele que me deu a ideia de fazer isso, de eu ir pra casa dos meus pais, pegar esse tempo que eu teria de janeiro até a prova, e poder focar exclusivamente, né, porque eu, querendo ou não, eu perdia um pouco de tempo, o fato de ter que encontrar, de estar junto, e foi ele que, assim, foi o maior incentivador de eu ter feito essa mudança, entendeu, de eu ter ido pra casa, de eu ter focado, esses três, quatro meses que antecederam a prova, e pra mim, assim, foi maravilhoso ter o apoio deles também, da minha irmã, das pessoas que conviviam comigo, dos meus amigos que me entenderam, o fato de eu não poder sair, quando eles me chamavam, então, assim, acho que você contar com o apoio de quem você ama, de quem está perto de você, eu acho que faz toda a diferença na hora da jornada ali, que a gente sabe que não é uma caminhada fácil, né? Com certeza, né, ter apoio daquelas pessoas que são próximas, faz diferença, e eu pergunto porque às vezes isso pode gerar um certo receio, um certo medo, né, não sei se a Valesca já teve alunos que, de repente, não tiveram tanto apoio, e acho até, pela questão de ser mulher, você sentiu algum bloqueio quanto a isso? A Valesca também, se quiser falar um pouco sobre essa experiência de ser mulher atuando na área policial? Só, eu só respondendo, se ele perguntou, eu acabei esquecendo, mas então, eu nunca tive, eu não sou uma pessoa medrosa assim não, sabe, eu sempre gostei muito desse tipo de coisa, dessa ação, esse estranho, esse, e o emprego da polícia é uma coisa muito dinâmica, eu gosto desse tipo de coisa, sabe, agora, o meu pai, meus pais, no caso do meu pai, muito tranquilo, não tem tanto medo, já é minha mãe, mulher geralmente, mãe fica um pouco mais deseosa de ter um tipo de combate, ter perseguição, esse tipo de coisa, né, mas assim, como eles sabem que é o meu sonho, eles nunca deixaram que esse, no caso minha mãe, nunca deixou que esse medo dela pudesse atrapalhar, ou que ela não me incentivasse a correr atrás dele, entendeu? Então, eu, quando eu falei com a minha família, nossa, foi um choque, a avó do meu, lembra, a primeira prova que eu fui fazer de delegada, a avó do meu marido estava ali em casa e quando eu estava saindo, ela quase chorando, minha filha, não vai, não acredito que você vai fazer essa prova, é muito perigoso, a tia do meu marido também, ai, você vai morrer, você vai para o tiroteio, e uma bala vai te atingir e tal, mas assim, do meu pai, da minha mãe, não, mas assim, desse ciclo aí familiar, é muito, é comum ainda, né, gente, porque eu acho que ainda tem um pouco de preconceito de mulher na polícia, querendo ou não, né, mas eu acho que hoje está mudando também, né, está mudando, mas ainda tem, hoje em dia, hoje em dia a gente vê muita gente, várias mulheres lindas, todas maravilhosas, né, assim, que tem, e que eu, pelo menos, eu me inspiro muito, eu vejo um monte, sigo um monte de gente da área, mulheres da área policial no meu Instagram, e me inspiram demais, todas, todas, assim, ele fala assim, não, mas você é tão delicada, você é tão delicadinha, vocês já ouviram isso? Não, mas você não é tão delicada, claro, a gente está conseguindo mudar, assim, o perfil, mas ainda tem esse tipo de preconceito, mas o lugar da mulher é onde ela quiser, é onde ela quiser, exatamente, e assim, querendo ou não, o perigo tem em todo lugar, né, eu acho que tem em todo lugar, toda a profissão, então não é o fato de você ser polícia, você ser delegado, que vai mudar isso, então, então seguir firme aí no objetivo, né, quanto mais mulher entrar aí na área policial, para ir mudando, né, essa visão antiga, e trazendo mais oportunidades, melhor, né, então estamos aí na torcida, para que a Natália consiga sucesso em todas as etapas, e para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem final, para quem também sonha em conquistar uma aprovação. Então, é o que eu falo, né, o que eu falei agora, eu acho que, é, passar em concurso, não tem segredo, não tem mágica, se tivesse, seria muito fácil, todo mundo conseguiria, todo mundo viraria funcionário público, mas eu acho que, quem tem disciplina, quem tem foco, quem tem força de vontade, e quem realmente acha que no final vai valer a pena, porque realmente, né, ainda não chegou no final o meu caso, mas eu acredito que vai chegar e vai dar tudo certo, nas próximas fases, nas próximas etapas, mas é isso, eu acho que quem tem foco, quem tem determinação, é, uma hora vai chegar a sua vez, entendeu, é igual uma fila, você, a partir do momento que você entrou na fila, que você começou o processo, uma, uma, a sua hora vai chegar, é só não, é não desistir, é ter persistência, é ter resiliência, que a hora que, que Deus sabe o que é melhor para cada um, e a hora que ele achar melhor, né, para acontecer, vai acontecer. Então, eu, pessoal, eu falo para vocês, não se compararem, não se comparem, nós somos únicos, individuais, cada um tem uma trajetória, se você tem esse objetivo de ser aprovado em concurso público, você tem que focar naquilo que você tem de fazer, que é estudar, né, o Estratégia tem tudo aí para te oferecer, a gente tem todos os materiais, a gente tem assessoria, mentorias, monitorias, então você tem todo o suporte, estude, né, com firmeza, com foco, que você vai conseguir, não coloque tempo no seu, no seu objetivo, né, concurso, vou repetir, né, não faz, a gente não faz para passar, mas até passar, né, e quem sabe aí, a sua aprovação não está na próxima prova. Eu sempre falo, né, Natália, se eu conseguir passar, você também vai conseguir, porque eu comecei a estudar para concurso depois dos 30 anos, eu já estava casada com dois filhos pequenos, uma rotina, assim, uma loucura, e eu consegui, então eu não sou mais inteligente do que ninguém, né, tire isso da sua cabeça, que tem que ser nerd, que tem que ser super dotado para passar, não existe isso, gente, definitivamente, eu nunca fui nerd, né, eu quero, super dotada na escola, eu sempre fui muito estudiosa, sempre estudei até meu ensino médio, na minha faculdade, porque acho que assim, como eu vi que aquilo não era o que eu queria fazer, foi até, acho que uma das surpresas do pessoal que conviveu comigo durante a vida de faculdade, quando eu passei, porque o pessoal devia olhar e falar, nossa, aquela mina que levava tudo nas coisas que passou, mas é aquela coisa, quando a gente estuda para algo, que a gente tem um sonho, que a gente tem um objetivo, que a gente vê um sentido naquilo, e que a gente se sente motivado a correr atrás, eu acho que as coisas são bem diferentes, então assim, conheço várias outras pessoas também que fizeram assim a faculdade, pessoas normais, pessoas que não eram inteligentes, que não eram inteligentes demais, não eram nerds, mas eram esforçadas, eram dedicadas, e que se propuseram a correr atrás, né, daquilo que realmente elas sonhavam em fazer, e no final deu tudo certo, igual foi comigo. Então é isso pessoal, é foco, força e fé, fé em Deus, né, porque Deus, ele é soberano, ele é soberano, né, a vontade dele é perfeita, ela é boa, ela é agradável, e confia, faz a sua parte, que Deus vai fazer a parte dele, vai abrir aquela porta, a porta que é para a sua vida, e apaixone-se pelo processo, né, não torne o fato de estudar cansativo, pesado, não, faça com leveza, e comemore cada vitória que você vai conquistar a sua aprovação, viu? Então, Natália, Valência, eu queria agradecer mais uma vez por vocês terem topado dessa entrevista, compartilhado um pouquinho dessa trajetória, de ambas, né, que a Valência também é uma concurseira aí, que agora está ajudando o pessoal, então muito obrigada, e parabéns, sucesso para vocês. Obrigada, tchau. Foi um prazer poder compartilhar um pouco da experiência aí, com quem vai seguir esse caminho, ou para quem já está nele também, né? É isso aí, pessoal, para vocês ficarem por dentro das notícias do mundo dos concursos, e também conhecerem melhor sobre as assinaturas, os cursos de Estratégia, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau. 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 Tchau.